Olha só pessoal, a Polícia Civil de Rio Preto fez uma operação hoje cedo em Iberá. Um ex-prefeito da cidade e um atual vereador foram detidos e levados para a delegacia. Eles são suspeitos de participação em uma organização criminosa. Fernanda Marião tá por lá e ao vivo tem as informações pra gente. Fernanda, bom dia pra você. Por quais crimes eles são investigados? Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo que acompanha a gente. Eles são suspeitos aí de terem envolvimento numa quadrilha de furtos de televisores. O que acontece? A Polícia Civil de Rio Preto investiga desde o começo do ano uma série de furtos de televisores. Conseguiu identificar onde estava um desses produtos roubados. Conversou com a pessoa que estava com esse aparelho de televisão. E ele disse que conseguiu comprar esse aparelho do ex-prefeito aqui de Iberá com a ajuda aí de um atual vereador. O ex-prefeito, que é o Francisco Márcio Carvalho, tá aqui na delegacia. O vereador Vinícius José Moreira também tá aqui. Eles estão prestando esclarecimentos pra polícia aí. E a condição deles, então, é de detidos. Eu vou conversar agora com o doutor Laércio, que é o responsável por essa operação. Doutor, bom dia pra você. Hoje vocês fizeram buscas nas casas do prefeito, do ex-prefeito e do vereador. O que vocês encontraram lá? Sim, as investigações levaram até a residência do ex-prefeito e do atual vereador. E nós aprendemos diversos objetos de procedência ilícita, tanto na residência do ex-prefeito, como aparelhos televisores, óculos contrabandeados, relógios, uma arma de fogo, calibre 380. E na residência do vereador, além de um televisor também, provavelmente de procedência ilícita, nós conseguimos aprender alguns produtos que estavam sendo fabricados ilicitamente, clandestinamente, agrotóxicos. Porque ele é farmacêutico, ele tava se valendo disso pra fabricar um veneno pra matar escorpião também, de uma maneira contra o meio ambiente. Doutor, o que eles explicaram pra vocês quando vocês chegaram pra cumprir esses mandatos de busca hoje de manhã? Ah, eles apresentaram justificativas infundadas, mas depois que eles tomaram conhecimento do teor da nossa investigação e de todos os elementos que a gente tem até agora, probatórios, eles acabaram confirmando que o Márcio confirmou que comprou quatro aparelhos televisores furtados de São José do Rio Preto e que os comercializou. Dentre os objetos que ele comercializou, dos quatro, três nós conseguimos fazer apreensão na data de hoje. E um só que foi vendido para descalvado que nós não conseguimos ainda apreensão. Doutor, a gente pode falar qual seria a função deles aí talvez nessa escala aí do crime? Então, nós estamos investigando a associação criminosa e eventualmente uma organização criminosa se for mais pessoas envolvidas. E a parte dele, pelo que a gente está tomando conhecimento, era de receptar e comercializar alguns produtos televisores furtados e roubados em São José do Rio Preto. Como é que a investigação segue a partir de agora? Agora nós vamos continuar fazendo as oitivas, identificando outras vítimas de furto ou roubo desses aparelhos que foram apreendidos na data de hoje e, ao final, imputar a responsabilização criminal para eles pelos crimes de associação criminosa e por receptação. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, por participar aqui com a gente no link do SBT Interior, primeira edição. Então, Casa Grande, a gente aguarda para ver qual vai ser o destino desse ex-prefeito e também do vereador aqui de Ibirá. Exatamente. Foi a Fernanda Marião trazendo informação em primeira mão aqui no nosso SBT Interior desse caso, uma cidade pequena que está toda movimentada por conta dessas duas detenções que foram feitas hoje na parte da manhã. Obrigado pelas informações, Fernanda. Bom dia para você.